Então pega essa dica de baliza que vai ser feita em menos de dois minutos. Vamos lá, seta, isso. Eu vou fazer metade aqui, ela vai fazer outra metade. Marcha freio de mão, olha pra fora. Maravilha, já foi. Primeiro ponto de referência na área, essa baliza aqui sumindo lá atrás. Vai virando o rosto nessa posição. Quando tiver sumindo, foi? Lá no cantinho, vira todo o volante pra direita, bota a marcha ré. Vou liberar o pé do freio, mas não vou tirar, vou deixar ele aqui. E vou trabalhar o pé esquerdo. Olha aqui, acha o teu ponto. É a terceira baliza aqui, ó, que ela acha. Foi? Foi, foi. Isso, como ela começou colada a baliza, a dela vai ser de dois pontos. Pra quem me acompanha no YouTube sabe disso. Vira o volante todo pra esquerda, bora. Isso. Seta pra direita, olha pra fora, bota a setinha que ela vai desarmar. Bota, isso. E agora eu vou entrar até ficar reto. Ups. Olha aqui, ó. Até ele ficar reto. Ficou reto. Bota o volante reto. Um, dois. Aí. Marcha. E chega à frente. Sempre controlando os pés. Freia. Ponto morto. Freio de mão. E tira a seta. A baliza foi feita em um minuto e dezoito. Essas são as dicas principais pra fazer um balizamento de dois pontos. Lembrando que você tem que repetir incansavelmente isso daqui até ficar natural que se faça. Siga pra mais dicas. Gostou do conteúdo? Então eu convido você a seguir também a gente nas outras redes sociais com conteúdo mais denso. Melhor, mais aprimorado. Aqui, ó. Lá no Facebook, no YouTube e também, obviamente, no Instagram. Seja bem-vindo ao meu canal do Turvolante Autoscola Online. Eu não vou sossegar enquanto você não aprovar ou enquanto você não perder o meio de dirigir. Tamo junto. Enquanto vocês lá. Tchau.